A educação de bater, tudo. Gente, pra mim, toda vez que eu faço um post sobre bater, eu me surpreendo. Uma vez eu fiz uma enquete, eu falei, gente, todo mundo sabe minha posição sobre não bater. Porque não é uma opção, não é uma coisa assim, ah, não, em certos momentos é ok. Aí eu coloquei uma enquete e falei, gente, vocês sabem que eu não acho certo bater. Mas, na opinião de vocês, existe algum momento que bater é uma opção? Eu juro por Deus, metade das pessoas falaram sim. Então, olha ainda o caminho que a gente tem que percorrer. E, graças a Deus, as pessoas que me seguem, acho que elas querem ser melhores. E eu não julgo assim, a não ser uma pessoa violenta, que sabe exatamente o que ela tá fazendo, não. Mas, a maioria dos pais que batem, é porque eles amam os filhos e tem pavor das crianças desobedecerem, serem mimadas. Então, e a gente tem muito medo do que os outros vão pensar também, né? Então, a gente faz umas coisas pra, não, o que vão falar de mim se eu não colocar rédea aqui dentro da minha casa? Igual em público, né, quando a criança faz birra. Birra. Quando eu saio em público aqui com as crianças no Brasil, eu fico, ai, senhor, me guardo. Porque eu falei, há alguma hora as crianças vão fazer alguma coisa e alguém que me segue vai assistir, vai filmar, não sei o que. Tipo, eles fazendo birra, porque isso eu não mostro, né? Faz cara feia, né? Tipo, ai, olha as crianças. Olha lá. Mas eu falo, o pessoal que fala que eu romantizo, que é perfeito, eu não me assisto o tempo todo, porque eu sempre falo dos perrengues. Mas eu tenho que também proteger as crianças de certas coisas e faz parte, é igual, eu não fico falando das brigas que eu tenho com o Ricardo na internet, entendeu? Claro. Eu vou ficar falando das brigas que eu tenho, não brigas, mas, né, desafios e conflitos com as crianças, então também não falo. Então, da mesma forma que eu respeito o meu marido, eu vou respeitar as crianças. E essa coisa de bater, você vê que a gente tem um longo caminho, porque é o que foi ensinado, é o que foi assim. Se você não bater, ele vai virar um marginal. E eu até deveria, a gente precisava fazer algum, uma pesquisa, assim, vai nos presídios, pergunta quantas pessoas estão lá porque foram mimadas, ou foi porque apanharam a vida inteira, foram, sabe? Quem tá lá dentro é porque, com certeza, teve abuso, teve, sabe, pais que não foram compreensivos, teve pais que usaram a violência ao invés da conversa. Então, é muito, é muito profundo, é muito ali, é muito enraizado na gente. E aí as respostas vinham assim, ah, é ok bater quando eu já tentei de tudo. Puts, tudo é muita coisa. A gente nunca tentou de tudo, né? Sempre existe uma opção. Então, essa coisa de bater é uma... É, eu não tenho uma bandeira nenhuma, a minha bandeira é respeito à criança, sabe? É, o olhar pra criança, tanto, pra mim é sempre assim, olha pra criança respeito, como você gostaria de ser ensinado? Pense quando, se você fizer alguma coisa errada agora, como você gostaria que alguém falasse com você, né? Ah, sou burro, sou idiota, vem aqui. Ah, você fez de novo... Porque, às vezes, os pais falam assim, ah, mas eu já falei três vezes. Quantas vezes a gente não tem que saber mil vezes a mesma coisa pra gente aprender e fazer certo, né? Hoje em dia, amor. Pensa... Falou, agora já esqueci. Com o nosso marido. O Ricardo, às vezes, fala ali, Flávio, eu já falei dez vezes pra você isso, isso, isso. Não, mas eu não consegui. Então, imagina a criança que nasceu dois, três, quatro, cinco anos atrás. Mas, né, isso me corta o coração num nível, assim, é uma coisa muito forte, é físico até pra mim, sabe? Uma coisa que me dói. Então, a gente tem que ter esse olhar. Como que você...